A polícia penal aqui em Mossoró conseguiu fazer a prisão de uma dupla. A dupla, minha gente, estava armada de revólver. E fazendo, sabe o quê? Assalto na comunidade da Barrinha. Os moradores entraram em contato com a polícia penal. A polícia penal foi atrás e conseguiu prender a dupla. Agora já se encontram aí na cadeia pública de Mossoró. Veja aí. Fabiano Romão de Souza, 35 anos de idade, e Juan Eduardo Oliveira Siqueira, 19 anos de idade. Esses dois rapazes foram presos na tarde de hoje, quinta-feira, ali na região da Barrinha. Agentes penitenciários passavam no local quando foram abordados pelos moradores daquela comunidade que relataram que tinham acabado de serem assaltados por dois homens em um carro Ford K de cor branca. Os agentes entraram em diligências, pediram apoio do GTO e conseguiram localizar o veículo em movimento. Houve uma abordagem, o Fabiano e o Juan acabaram sendo presos com eles. Os policiais encontraram celulares das vítimas e também um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. Os dois foram conduzidos aqui para a delegacia de furtos e roubos apresentados ao doutor Rafael Arraes, que fez o procedimento em relação a esses dois homens. Inclusive, um deles, o Juan, já estava com dois mandados de prisão em abertos, mandados pedidos pela delegacia de furtos e roubos, exatamente em decorrência de crime de assalto. Ele tinha acabado de fazer um assalto aqui na cidade e vinha passando uma viatura do sistema penitenciário estadual. Então, dois policiais penais conseguiram, em perseguição, ali no caminho entre Mossoró e a penitenciária Mário Negócio, conseguiram abordar o veículo onde os dois estavam. Existiam os aparelhos celulares roubados da vítima, vieram até a delegacia e confessaram. É ressaltar que o Juan, o Juan Eduardo, já possuía dois mandados de prisão preventiva, aqui solicitados pela Defu, ao Poder Judiciário, por também cometimento de roubos na cidade, ainda no ano de 2021. O procedimento adotado em relação aos dois foi autuado em flagrante, por roubo majorado, e já foi encaminhado ao sistema prisional.